Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. TAPES é como todo o Brasil, todo o Rio Grande, o desemprego é grande, né? O que poderia ser feito em TAPES para melhorar essa questão, gerar mais emprego na cidade? Um monte de coisa, tipo uma grande empresa que talvez viesse para cá. Tem que ter iniciativa do governo, dos governantes. Falta mais empenho das autoridades, prefeitura, vereadores, para trazer mais emprego no município, na tua opinião, ou não? É, eu acho que sim, né? Mas também a gente tem que ver que uma empresa grande, ela sempre vem com o aval de um deputado. Daí ele prefere uma cidade maior que pode eleger ele, entendeu? Essa é a minha opinião. O turismo é uma solução? Sim, o turismo é uma solução, isso aí já foi comprovado, né? O senhor tem alguém na sua família desempregado? Tem, tem minha filha hoje com 18 anos que está à procura, né? E está difícil? Está difícil. O desemprego é total, não existe emprego. A cidade não tem emprego, é só aposentado. É só aposentado, não existe emprego. O que é possível fazer, no teu entender, para mudar essa situação e gerar mais emprego? Olha, o que deveria ser feito é ter indústria, né? Tem emprego, tem indústria. Sei de que tipo for, mas tem indústria para dar emprego. Como é que está o desemprego de TAPS, na sua opinião? O desemprego está horrível, a gente não tem emprego. A senhora tem gente desempregada na sua casa? Tem, tem meu filho faz dois anos que está desempregado. Quantos anos ele tem? Ele tem 32 anos. E ele já trabalhou em outras... Ele já trabalhou, ele tem curso, é concursado da prefeitura. Ele fez concurso público, só que até hoje não chamaram ele. A responsabilidade do desemprego é única e exclusivamente do governo. O governo tem que brigar para resolver o problema do desemprego. Ele é que tem que resolver. Mas tem que criar. Ontem eu ainda vi uma entrevista do Brizola, na época que ele era candidato a presidente da república. Da onde é que o senhor vai tirar as soluções? Daqui, da cabeça. Tem que criar. E eu acho que é por isso que eu sou Brizola sempre. No serviço onde eu trabalhava eu tinha que criar também. Porque o banco não me dava as soluções que eu precisava no dia a dia. Então eu tinha que criar para resolver. E às vezes trabalhei até para mais do que uma pessoa. Então o governo tem que resolver isso aí. e não se entregar para as multinacionais. Tem que resolver isso aí. E a pequena empresa é a maior solução que existe. Prefeitura e câmeras de vereadores podem ajudar nisso e como? Não é que eles possam. Eles têm que ajudar. Essa é a finalidade deles. Foram eleitos para isso. É a mesma coisa. Tem que criar. Tem que arrumar uma maneira que haja a solução dentro do município. E atrair empresas para o município. Se não for isso, não adianta. Para TAPs, o turismo é uma das soluções? Qualquer lugar é a solução. E quem devia cuidar do turismo devia ser os aposentados. Que não tem nada para fazer. Isso é uma coisa que eu discuto toda a minha vida. O aposentado devia cuidar do turismo. Porque quem deve fazer turismo? O cara trabalha uma vida inteira e tem que curtir a vida. E é uma maneira de trabalhar sem gastar. Eu acho que tinha que investir no aposentado para resolver o problema do turismo. E alavancar o turismo. O que falta em TAPs para gerar emprego? Já indo para o final dessa entrevista. Mais empenho das autoridades? Falta é uma convergência de todas as empresas que tem. Tem empresa que não quer que venha outra empresa para cá por causa da concorrência. Não existe. Nós temos que pensar no todo. Olha, eu produzi, quando fui gerando de banco, eu produzia porque todos os funcionários trabalhavam por mesma finalidade. Todos ganhavam e trabalhavam. Se interessavam por tudo. Mas tem num lugar onde a pessoa cuida de si própria. Vou dar um exemplo. Tem uma carroça de boi. Quando eu era jovem, até os meus 14 anos, meu pai tinha carroça que chegava até oito juntas de boi para puxar pedra. Se um daqueles boi não trabalhasse coordenadamente, a carroça não tinha solução. Não andava. Então, nosso comércio, nossa indústria é a mesma coisa. Não tem concorrência. Nós temos que unir e atrair as soluções para isso. Esquecer a concorrência. A concorrência é uma coisa normal da vida. Ah, minha opinião é que não tem emprego, né? Minha opinião é essa aí. Acho que tinha que trazer firma aqui para a TAPES, montar umas indústrias, pelo menos uma que fosse, né? A FAB de Calçado, que dava emprego para 500 pessoas, fechou, eu acho que o governo, dessa vez, está muito ruim. No meu ponto de vista, é o que eu tenho a dizer. Na tua opinião, as autoridades municipais precisavam se empenhar mais para trazer mais empresas para a TAPES, mais emprego para a TAPES? Sim, claro. Para melhorar a cidade, né? O turismo pode ser uma solução? Pode, pode. Também pode, né? Tem algum desempregado na tua casa? Ah, tem, tem. Claro que tem. Tem dois irmãos desempregados, a gente trabalha por conta, eles trabalhavam empregados, agora estão desempregados. E é difícil a vida? Ah, claro que é, né? Nessa crise que nós temos passando. É uma vergonha, meu. O emprego em TAPES é uma vergonha. A única firma que gera emprego é a prefeitura. Por que mais tem emprego em TAPES? Nada. Você acha que as autoridades, falta empenho das autoridades para trazer mais empresas, para fortalecer a economia, local? Mas bem certinho. É claro que é o que falta, é boa vontade dos políticos. O turismo seria uma solução, já que nós temos a lagoa, essas belezas naturais, para gerar mais emprego? Eu acho que não, porque o turismo vai ser só no verão. E aí muita gente já traz coisa de fora, então vem aí só aquela cruzada, o povo precisa comer o ano inteiro. O que seria a solução, então? A solução seria vir uma fábrica para cá, uma indústria. Porque ali Guaíba tem, né? Como é que ali Guaíba pode ter tantas fábricas, tantas indústrias, e aqui não pode ter nada? A indústria que tinha aqui era a mercantilha, TAPES Arroz, que seria o símbolo da cidade, tirar dali. Aí já foi, extraveu todos os engenheiros vindo para fora, que está com uma vergonha isso aí. Até, inclusive, o diesel, o petróleo, está muito caro, porque, cadê o serviço, cadê as granjas? Eu sou puxador de arroz, mas os caminhoneiros, os grangeiros, cada um tem um caminhãozinho já para puxar o frete dele. Aí, para mim, não dá frete, né? Então, escapa alguma coisinha, né? Alguma coisinha, é isso aí.